Olá pessoal, o professor Cacildo Souza, idealizador deste canal, estou passando aqui para convidá-los a mais uma transmissão ao vivo. Será com a Banca IBFC, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Essa organizadora realizará o concurso para a Universidade Federal da Paraíba, concurso para técnico-administrativo em educação, e nós resolveremos questões de nível médio. Será no dia 9 de dezembro, numa sexta-feira, às 18h, ao vivo, gratuito e aberto aqui em nosso canal. Hashtag Somos10K. Espero todos vocês. Até lá!